O que é a dica dos Estados Unidos, mais precisamente sobre Orlando e Miami? Vou contar como foi, eu tirei o visto há mais de um ano, fiz uma viagem de classe econômica e super promocional, aí a Tecna Decolar anunciou 657 dólares ida e volta para Miami, eu enlouqueci, só que daí quando eu ia comprar, finalizar a compra, aparecia lá 900 e pouco. E aí eu fiquei lá assim, sabe, futricando, eu fiz várias, como é que se diz, simulações de datas, é claro que para você pegar promoções vocês não podem ter um limite restrito de datas, você tem que estar pronto para viajar a qualquer momento. O fato de eu trabalhar autônomo, eu tenho um home office, então isso me possibilita de eu ter disponibilidade de viajar a qualquer momento. E aí eu consegui, 12 dias em Miami, e aí tá, eu conheci a Disney, e mais 30 dólares do aeroporto de Miami até pertíssimo do meu hotel lá em Orlando. Então, claro, fui de ônibus, foi cansativo, foram assim, quase 40 horas direto de viagem desde a minha cidade até São Paulo, depois São Paulo, Bogotá, depois Bogotá, Miami. Mas assim, muito tempo de espera nos aeroportos, é cansativo, dá vontade assim de se atirar em qualquer canto. Quando eu desembarquei no aeroporto e vi a bandeira dos Estados Unidos, eu, meu Deus, tudo valeu a pena, tudo valeu a pena para chegar aqui. E tá, tá, quase duas horas na fila de imigração, e quando chega lá o cara começa a falar inglês comigo, mas, gente, sorte que eu tinha feito, assim, umas aulinhas no YouTube, porque o meu inglês é o do The Books on the Table, mas eu consegui, consegui. Eu até, talvez, se eu tivesse dito para o cara, ah, eu não falo inglês, vamos speak English, ele teria trazido, assim, um tradutor, né, um espanhol, pelo menos, mas eu também não quis dobrar só torcer, eu quis, assim, pegar como um desafio e... e deu certo. Deu certo, eu consegui responder a todas as perguntas dele, eu não fui de carro, tá, então a primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte, a maioria das pessoas que vão para os Estados Unidos, principalmente Miami, Orlando, vão de carro, só que o que acontece? Difícil de estacionar, e quando você acha um estacionamento é caro. Em contrapartida, você fica com maior disponibilidade de conhecer a cidade. Mas, assim, se você vai com foco para parques, praticamente todos os hotéis, assim, bonzinhos, eles têm esse transporte, inclusive, gratuito para os parques, né? Então, eu fiquei num hotel bom lá, um hotel resort, mas, na verdade, ele custou muito mais barato do que custa no Rio de Janeiro, numa hospedagem, sabe? Foi cerca, assim, de 120 reais. Imagina, lá em Orlando você pagar 120 reais de hospedagem. e tinha transporte gratuito para os parques. Então, assim, a questão de não ter carro não foi, assim, sabe, o que olha de tudo. Mas, em contrapartida, eu fiquei na rua principal de Orlando, que é o International Drive. Então, se você não vai de carro, fique bem localizado, né? Porque os preços dos hotéis, assim, são baratíssimos. Dentro, assim, da gama internacional, é óbvio, né? Eu tinha um ônibus, eu andei muito de ônibus lá para os outlets. Você coloca as moedinhas ali e tal, não tem problema. Orlando, existem dois outlets. Então, tem o da zona norte e o da zona sul. Eu fui primeiro no da zona sul, porque eu não conhecia, né? Mas, depois, outro dia eu fui no da zona norte. Eu gostei muito mais, porque ele é muito maior. Então, se você tem pouco tempo em outlet, em Orlando, dê preferência para o da norte, tá? Que ele é muito maior, tem muito mais variedades. E é mais perto, tipo, mais perto de onde eu estava, né? Eu fiquei no hotel Ramada, tá? Um hotel maravilhoso. Cama king, assim, fantástico. Bom, gente, então, para quem vai ficar em Miami, a coisa complica um pouquinho mais no mundo de carro. Mas, nada que não dê também para aproveitar. Tipo assim, eles possuem um sistema de ônibus turismo lá. Só que, infelizmente, no fim de semana que eu fui, eles tinham um evento lá nas praias, na Ocean Drive, que é a principal avenida lá de Miami. E aí, os ônibus turismo não estavam passando lá. Então, não valeria a pena fazer esse roteiro. E aí, a gente pegou um táxi até Ocean Drive e ficamos o dia todo lá. E como eram três dias, então foi um dia de Ocean Drive, né? E outro dia de Outlet. Aí, como a gente estava, eu estava perto do aeroporto, assim, né? Estava, consequentemente, longe de Sal Graus Mills, que é o maior Outlet lá de Miami, né? Eu acabei indo, então, para o Miami International. Mal. Que é o maior de lá. Que tem o Sephora, tem o Macy's. Doreia Macy's. Embora, assim, seja um pouco cara, assim, roupas, bolsas, isso nem dá para pensar em comprar. Para quem tem pouco dinheiro, né? E aqui tem sistema de cotas também, né, gente? Então, tem que ter um pouco de cautela. Então, assim, valeria a pena alugar um carro em Miami. Ou, de repente, ir para uma excursão, se você tem medo de dirigir nos Estados Unidos, né? Que lá é bastante rigoroso, né? As leis de trânsito são bem rigorosas. Então, se você não quer se arriscar, é melhor, realmente, pegar um pacotinho, assim, pegar um city tour. E o que eu mais amei, assim, para quem vai para os parques da Disney, né? São quatro parques. É o Epcot, que é mais, assim, voltado para a botânica. Tem o Hollywood Studios, que é tudo, assim, em função dos filmes de Hollywood e tal. Todo o cenário, toda a decoração. É um parque lindo, maravilhoso. E nesse Hollywood tem uma montanha-russa que vocês não podem deixar de ir, que é a Aerosmith. A Aerosmith, assim, é a maior emoção que eu já tive na minha vida. Só quem vai, só quem já foi para saber. Não tem como eu descrever isso para vocês. É uma montanha-russa no escuro, então você não sabe o que vai acontecer. Então, você... Ela já vai assim, parece que é assim por hora e vira de ponta cabeça e você chega a sair, assim, do banco. É uma emoção incrível. Tá? Então, minha dica para quem for, Hollywood Studios, Aerosmith. Tem um Animal Kingdom que eu não fui, porque eu preferi, eu tinha direito a quatro dias de parque, podendo repetir um, né? Fazer três e repetir um. E aí, no último dia, eu repeti o Hollywood, então eu não fui no Animal Kingdom, então eu não sei dizer para vocês como é não. E o outro que eu fui foi o Magic Kingdom, né? Que é um dos personagens da Disney, que é também um sonho. Não tem como deixar de ir. Então, é isso, gente, tá? Eu espero ter dado algumas dicas básicas. Se você tiver dúvidas, quiser saber mais, manda aqui para mim ou pelo meu Facebook, que eu vou deixar aqui embaixo, tá? O endereço do meu Facebook. E críticas são bem-vindas, sim. Mas, please, argumentem-as, tá? Gente, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Amém. E aí, no último dia, A dream is possible. Wishes do come true. You can reach the stars if you just believe. Share the magic in your heart. There's nothing you can do. Oh, anything is possible. So, find the dream inside of you. Amém.